A gente chegou a uma sequência para o futuro. É, mas vocês quase ultrapassaram, né? Vocês olharam? Não, não é? Vocês também, claro. Vocês chegou bem, né? E o último. Acho que eles também. Ah, eu mesmo também. Vocês foram capturados? É assim. É assim que eu posso parar. É, segundo. Vocês já se conheceram um pouquinho, já conversaram entre vocês? Quem é o mais falante aí? O Vinicius. O todo mundo. O Vinicius. O Vinicius. O Vinicius. Isso é legal, porque aí forças pessoas assim. Pegar isca, quem fala mais. É legal. Vocês gostarem gotas. Do dinheiro. Se não gotar, ninguém nos quer que fique. Ele ficou todo engraçado, perdoe. Oi. Olha aí, nós tem que ser com duas. A presa já chegou a hora e depois está fazendo faxinha. Tchau.